Comunicado da Educação Durante a Assembleia realizada na segunda-feira, dia 23, primeiro dia letivo de 2015, os professores e orientadores decidiram paralisar as atividades até sexta-feira, dia 27, quando o GDF receberá novamente o Simpro para negociar. Cabe ao governo garantir a normalidade do ano letivo, pagando o que deve à categoria. Professores e orientadores, compareçam à Assembleia nesta sexta-feira, às 14h, na Praça do Buriti. Só nossa luta garantirá nossos direitos. SimproDF.